Fala Brindeiros, Lucas Soares mais uma vez aqui direto do nosso estúdio da Max Soluções e hoje pra gente falar de um material que muita gente ainda tem dificuldade que são os nossos copos metalizados, tá bom? Pessoal, e a gente vai começar fazendo o metalizado normal com essa arte aqui, super simplesinha e pessoal, olha só, é bem práticozinho, olha aqui bem a arte eu vou colocar aqui a arte sobre o meu copo de preferência com o papel sempre passando um pouco, tá ok pessoal? pra que o rolo não entre em contato com o substrato coloquei aqui a minha fitinha térmica pra proteger e agora a gente vai fazer a personalização tá? Com a pressão boa aqui no finalzinho eu levanto pra que o rolo não entre em contato com o substrato passar aqui mais uma vez, agora a segunda passada no finalzinho, ó, levantei e lembrando pessoal, o rolo sempre ele tem que estar alinhado 100% em cima do substrato e aí, vamos ver como é que ficou a qualidade vou tirar aqui devagarinho pra vocês olha só pessoal qualidade 100% tá certo? Esse aqui foi no nosso copinho normal metalizado sem nenhum tipo de trabalho e agora a gente vai fazer aqui o nosso metalizado holográfico agora eu vou usar uma arte um pouco maior Lucas, eu consigo fazer artes grandes na faster, mesmo ela tendo um rolo de 11 centímetros consegue sim pessoal como é que eu trabalho aqui nesse caso? novamente, ó coloquei aqui a minha fitinha térmica e pra mim fazer imagens grandes eu vou fazer o seguinte manual, pra vocês poderem ver melhor vou passar de cima tá ok, ó chegou aqui no finalzinho eu levanto e agora eu vou empurrar o copo mais pra dentro e passar na parte de baixo aqui, ó deixa ele rodar sozinho chegou aqui no final eu levanto fiz isso agora eu vou repetir o processo trago o copo pra trás passo uma vez na parte de cima tá chegou no final eu levanto e agora eu vou passar aqui mais uma vez na parte de baixo por que que eu tenho que passar dessa forma Lucas? porque como a arte é grande eu tenho que fazer o rolo chegar nela por inteira então vamos lá pessoal vamos ver como é que ficou aqui mais essa arte e olha só então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica se gostou já se inscreve no nosso canal deixa seu like no vídeo e é isso pessoal me chamo Lucas Soares vou ficando por aqui e até o próximo vídeo